Para falar aqui com o Pablo Pessoa, que nessa noite de quinta-feira, dia 19 de janeiro, foi impostada a nova diretoria da CIAC, Associação Comercial, Industrial e Agropastoria de Carpina. Pablo, qual a expectativa daqui por diante, renascendo essa associação? Forte abraço, satisfação em vê-lo. Boa noite. A nossa intenção é de voltar à atividade dessa associação num comércio tão forte que a cidade tem, que está há um tempo inativa, mas que tem aí uma história muito grande de muitas ações e a gente pretende retomar isso aí com a união de todos os empresários. Há quem diga que reconstruir uma casa, reiniciar uma obra é quase mais complicado que começar do nascedor. Por onde vai começar, Pablo? É, realmente é difícil, mas não tem outra maneira, né? O trabalho se encerrou por força maior e a gente vai retomar aí com a ajuda de todo mundo que está se disponibilizando a fazer parte disso. De que forma é mais cedo que tu que encontra a CIACA? O que tem, o que restou? O prédio da CIACA, ele é um prédio bem localizado, um prédio grande, mas está totalmente inativo. O forro caiu, está sem a coberta, sem mobília, mas isso aí é coisa pequena para um grupo tão grande desse. Há quanto tempo estava inativa? Há quatro anos. Quem compõe com você, além do Pablo, essa nova diretoria? Sou eu como presidente, João Guerra como vice-presidente e Zeca, que é o vice-presidente financeiro. Um bom número de comerciantes, empresários, diversos segmentos da sociedade estavam presentes aqui. Muitos também não estavam. E quem não estava aqui que quiser comparecer, marcar presença, compor também daqui por diante, para qualquer cliente que fogue, manter alguma rede social, algum aplicativo, alguma plataforma? O procedimento padrão é a gente pegar essa diretoria agora, dar a entrada na Receita Federal, tornar ela vigente, porque estava inativa, fazer a associação na FACEP, que é a federação, para poder começar o início das atividades. A partir do início das atividades, eu acredito que aí dentro de 30 dias, 45 dias, a gente mesmo vai entrar em contato com os comerciantes. Pablo, muito sucesso e felicidades à frente da ACIAC. Obrigado, amigo. Boa noite. Guilherme Siqueira também esteve presente nessa reunião que impulsou a nova diretoria da ACIACA, Associação Comercial, Industrial e Agropastoria de Carpina. Ele falou da iniciativa tão jovem de também compor essa empreitada aqui por diante. Então, é uma oportunidade muito boa da gente estar aqui no meio de pessoas tão importantes e tão influentes na sociedade de Carpina e poder contribuir um pouco para o desenvolvimento da cidade, ajudando esses empresários também. Estamos aqui por volta da ACP, Associação Comercial de Pernambuco, a convite do vice-presidente de João Guerra. E é uma honra para a gente estar nessa retomada da ACIACA. Sabemos que retomar uma obra, retomar uma associação, é quase mais complicado que iniciar. Mas o desafio está por vir. Isso. É difícil, mas como a gente está fazendo aquele processo de retomada também da ACP, de repaginada, esperamos poder contribuir para a Associação Comercial aqui de Carpina, para a gente voltar a fazer grandes negócios aqui dentro e movimentar o comércio como ele já foi e vai voltar a ser. Qual o seu segmento? Fica onde? Eu sou um dos sócios da Siqueira e Souza, a Energia e Crédito, situada lá em Recife, no bairro da Iputinga. E hoje estamos atuando no ramo de franquias. E, posteriormente, também traremos o evento, o Roadshow da Siqueira e Souza aqui para Carpina também, para captar novos franqueados aqui nessa área. Já tem data? Ainda não. É um projeto para uns três meses. A gente está chegando aqui. Sucesso. Muito obrigado. Muito bem. Aqui com o João Guerra, vice-presidente dessa nova diretoria da ACIACA, Associação Comercial, Industrial e Agropastoria do Carpina, ele fala do desafio que é daqui a pouco diante. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo na internet. Dizer que realmente é muito gratificante conseguir reunir todas essas pessoas aqui, todos esses empresários aqui de Carpina. É um desafio que já vem sendo encampado há cerca de um ano e meio, quando nós viemos da Associação Comercial de Pernambuco, com o apoio do presidente Tiago Carneiro. E também hoje já contamos com o apoio do presidente da FACEP, que é o Alziris Caldas. Então, quer dizer, é um desafio, mas estamos cercados de boas pessoas, pessoas dispostas a ajudar o associativismo local. E também, o mais importante, do empresariado local, que percebe a importância. A associação não tem nem viabilidade, nem razão de existir, se não contar com a presença e o apoio do empresariado local. Por isso, é sim um desafio, logicamente, mas graças a Deus, graças ao bom engajamento desse grupo que estava aqui hoje, estamos com boas perspectivas de realmente conseguirmos fazer uma diretoria exitosa. Guerra, qual é o principal desafio que vocês enfrentam daqui por diante? Hoje nós temos uma associação comercial de Carpina que está inativada desde 2018. Então, quer dizer, nós temos um prédio bem localizado, um prédio com uma estrutura boa, mas que precisa de uma reestruturação porque sofreu com o efeito do tempo, que ficou desocupado e sem as atividades sendo promovidas. Nós temos também uma entidade, não apenas o prédio físico, mas a própria entidade, talvez um pouco desacreditada em razão do longo tempo durante o qual ficou sem atividades. Então, quer dizer, apesar de ser uma entidade já com cerca de 70 anos, em razão desse tempo que ficou sem o exercício da sua missão, nós vamos precisar reapresentar o município, o que significa o associativismo empresarial, a história da associação comercial, industrial e agropastoria do Carpina, o que ela pode trazer de contribuição. Então, tudo isso, de certa forma, vai ser alguma novidade. E quando a gente chega com novidade, a gente tem essa etapa inicial de romper uma barreira para poder conseguir apresentar e só então, no processo de comunicação, convencer realmente a utilidade e chamar o empresariado para junto. Isso para a gente é um grande desafio. Se houvesse uma entidade com atividades contínuas e ininterruptas, seria muito mais fácil. Para trás, você falava que o prédio bem centralizado, bem localizado, claro que sim, praticamente no centro da cidade, Avenida Bandeira. Aquele prédio é próprio? É um prédio próprio da associação comercial. A associação se estabelece lá já. Salvo o melhor juízo, desde o início de suas atividades, posso estar falhando agora na memória, mas se não desde o início, já há bastante tempo. Então, é um prédio próprio e isso facilita o desempenho das atividades, porque é um custo a menos. Nós não precisamos dispor do recurso arrecadado através da taxa do associado para alugar algum espaço onde possamos funcionar. É um prédio próprio, grande, que inclusive não apenas torna desnecessário o dispêndio de recursos com aluguel, como também traz recursos para a própria entidade, porque em razão da localização e de sua estrutura, pode ser utilizado através do aluguel para finalidades diversas, através das quais a gente pode trazer dinheiro, trazer recursos e conseguir movimentar ainda mais as atividades. Sucesso! Muito obrigado, inclusive, a vocês pela presença aqui, vocês que fazem o Giro Mata Norte. Um abraço para Rafael, para Peruca, para você, para todos os colaboradores que fazem o Giro e dizer que é muito importante contar com a presença de vocês, porque com certeza vocês vão dar uma capilaridade muito grande a essa nossa iniciativa e vão conseguir tornar o trabalho mais fácil. Repoquetagem Ednaldo Tavaques.